Salve galera do Clássico Planet Narako! Mais um vídeo aqui para o canal de Lost! E galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje a gente vai fazer aí ó, as missões do modo história, beleza? É, no vídeo anterior galera, pediu para eu evoluir aqui a bancada né, de couro pro level 13, eu já fiz esse procedimento, pediu para eu craftar algumas roupas aqui né, tipo roupas bem simples, eu fiz e agora liberou aqui tá galera, volte para a base de pesquisas e dê uma olhada tá, então vamos colocar aqui, rapaz o xizinho tá sendo invadido, deixa eu, deixa eu ir lá na base do xizinho aqui rapidinho, para ver como é que tá, ó tá sendo invadido, vamos lá. Ó o xizinho aqui ó, o xizinho tá pegando aí a pontuação, galera tudo junto aqui ó, poxa mano, eu não invado vocês para roubar, ó lá ó, deixa eu falar que eu tô gravando. E aí galera, tá tendo uma discussão aqui entre eles tá, ó, o xizinho, o... esse clã, galera, uma coisa que eu falo, eu nunca vou nas bases tá, e eu levo os itens tá, galera? Agora aqui parece que ele roubou tudo aqui do xizinho ó mano, o gd seba, eu não sei qual é o clã dele tá, deixa eu mandar aqui. Beleza, galera, então eu fui lá, tava conversando lá, vocês viram né galera, eu vou deixar a parte do vídeo, enquanto eu tava conversando lá, o cara... Mano, sabe o ruim desse jogo galera, é que tem muito ladrãozinho mano, tá ligado? Muito ladrãozinho, é, 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 esses camp aí, a maioria desses acampamentos aí tem muito ladrão tá, galera? Fala isso mesmo, porque se você vai na base da outra pessoa, você rouba as coisas dele, é ladrão tá? Tá, porque não sabe o nome de Serrombo, né galera? Então vamos lá, vá para o centro da base, vamos chegar aqui. Beleza, ó, já tem os inimigos aqui pra gente poder tá batendo de frente. Então galera, é, esse nick desse carinha aí, ele é gringo tá, mas ele provavelmente não vai assistir o vídeo. Todo mundo se foi, pra onde eles se foram? Ó, tem um boss ali, derrote o dinossauro quimera, eita nós. Cadê ele? Cara, esse dinossauro aqui é treta hein mano, vamos ver, mas é que eu acho que ele vai, é que ele é mais fácil né? O cara me pegou distraído ainda, tá ligado? Ele viu que a gente tava conversando lá, é um ladrãozinho, esse clã ISD, alguma coisa aí, tudo ladrão mano. Vamos lá, já era, já foi feita eliminação. Desça mais fundo no subsolo, agora vamos descer aqui galera, vamos ver se a gente encontra alguma outra coisa, agora tem a, opa, passa a batida aqui, tomara que ele não veja a gente. Agora ó, vai, não, mata ele, mata ele, mata ele, pode matar ele ali, esse, esse César só atrapalha galera, ele só atrapalha, não ajuda em nada. Pode matar o César ali, vai, bate de frente com o César, não vem pra cima de mim não, tá, vamos seguir adiante. Eu não vou nem passar, eu não vou nem limpar esses carinhas aqui ó, vamos continuar, beleza. Mapa bonito hein galera, mapa bem legal, tomara que eles, já, já, já tira o César do meu pé. Tá, a gente chegou até aqui, derrote os guardas da UPM, vamos lá. Fazer a elimination deles, vá a área de energia central, vamos aqui, vai ter mais inimigos aqui que a gente vai enfrentar, né, só uma, tomou. Falha com a Claire, vamos falar, como você está se sentindo Claire, vamos lá, precisa de algum tempo para desligar a fornalha elétrica do altar para que não seja danificada, os inimigos estão a caminho. Tá, então já apareceu aqui ó, fazer a elimination deles, tem mais aqui, opa, não deu pra pegar todos? Ó o Rango, o Rango voltou, eu não sei porque o César estava ali, elimina a segunda leva de soldados, cadê, onde que eles vão estar? Elimina a segunda leva de inimigos dos soldados da UPM, eu acho que vai ser esses aqui, né ó. É o cão clone, tá, nem precisava ter gastado, né, ó, acho que é os que estão lá na frente, tá galera? Ó, vamos bater de frente aqui. Perfeito ó, elimina a terceira leva de inimigos dos soldados da UPM, caraca véi, toma. Esse aqui é mais fortinho, tá galera, vamos colocar aqui o giroflex, beleza, fale com a Claire, vamos voltar aqui e falar com ela antes disso. Ah, eu trouxe a cura errada, cara, trouxe a cura errada, mas tudo bem, não tem problema não, a gente usa ela, vamos ver que ela está conversando. É impressão minha ou você parece um pouco... Eu estou bem, tem uma coisa, eu só não sei como te dizer, mas Jenny está morta, eu sei, tudo bem, nós veremos novamente em algum momento no futuro. Mas por enquanto precisamos ir mais fundo do subsolo. Garota, olha, ela morreu, tipo, ô louca, ele estava todo, né, deve a Claire para um local escondido. Ela já sabe, já que ela está morta, já faz tempo. Vamos lá, aqui eu acho que é o local seguro, né, deixa eu ver. Procure o que Jenny deixou. Ah, a Jenny deixou alguma coisa aqui, vamos ver. Tá, entregue a posse, a Jenny deixou isso para você. Seus olhos estão vermelhos e ela morde os lábios intensamente, sem dizer uma palavra, tá ok. Então vai até o armazeninho com a Claire. É que ela é filha, né, mano, a Claire é filha da Jenny, né, experiência. Vamos lá, elimine os cães clones, vamos chamar todo mundo aqui na, junto, ó. Pronto, já foi feita a eliminação de todos. Então vamos voltar aqui, vamos falar com o William. Pode, não, não é você não, é o William. Perfeito, nosso acordo acaba aqui. Então, quem planejou para que eu esperasse por você aqui? Ah, era o eu de algumas horas atrás. Bem, podemos deixar isso de lado. Passou por William e estava prestes a sair. Bando de malucos, né? Eu não nego isso, mas se um louco quiser te mostrar uma maneira de tirar aquela pobre garota do perigo, você ouviria? Vamos fazer alguns preparativos primeiro. Eu sei que é um laboratório secreto com muitas coisas boas escondidas, mas você precisa encontrar o cartão de acesso primeiro. Acho que ele foi levado por um caranguejo-aranha gigante, tá? Então vamos lá, procurar. Ó, o caranguejo-aranha gigante vai estar aqui, ó. Ah, ele é forte, cara. Se eu soubesse, eu tinha entregado um dano maior nele, né? Aí, perfeito. Já conseguimos o cartão, tá, galera? Usa o cartão de acesso para desbloquear o laboratório. Lota! Muito bom! Aê, mais um laboratório agora, galera, com novos recursos. Deixa eu ver aqui. Beleza? Então vamos liberar o laboratório aqui. Entre no piso 1 do laboratório. Vamos lá, adiante, então. Laboratório Lota. Então esses aqui são os recursos que a gente pode estar conseguindo nesse local, tá, galera? Eu ia gravar outro, um vídeo separado aqui do laboratório, mas vamos deixar assim, né? Tá, vamos vasculhar aqui. Perfeito. Elimine o líder mutante do andar do laboratório. Vamos lá. Vamos seguir aqui adiante. Opa! Até que eles não são tão difíceis assim, não? É porque demorou para eu vir aqui, né, velho? Então, deixa eu vir aqui. Agora eu não sei se é por aqui. Vamos ver se dá para abrir essas outras portinhas. Não dá. Então provavelmente é por aqui mesmo. Perfeito. Só que esses negócios aqui acabam com a gente, velho. Vamos usar essa cura. Galera, se você está curtindo aí a gameplay, considere deixar o seu like, pois isso é muito importante para essa série no canal. Porque se você gosta dessa série aqui no canal, é extremamente importante a sua avaliação, tá? Pois assim o YouTube vai divulgar mais o conteúdo também e eu vejo que vocês estão gostando. Eu trago mais vídeos, faço lives e tudo mais. Agora se eu vejo que a galera não está gostando, eu não trago mais, né, galera? Pois o YouTube funciona dessa maneira, né? Se a gente apostar em alguma coisa que não está dando certo, a gente acaba perdendo tempo, né, galera? Com uma coisa que eu gosto do jogo para caramba. Então, contei muito com a ajuda de vocês para eu continuar trazendo aqui esse conteúdo bacana. Provavelmente o boss já está aqui, tá, galera? Parece que o laboratório é bem pequeno, né? Mas vamos explorar o restante do local primeiro. Tá, depois a gente vai ali e faz a eliminação dele. Opa! Caraca, aqui é cheio de itens para estar... Isso é a coisa que eu não gosto dos laboratórios, tá, galera? Opa, aqui a gente voltou para o mesmo local. Dá para abrir aqui agora. Eu não gosto dessas coisas aqui, ó. Atrapalhando a gente. É o que mais tem nos laboratórios, né? Deixa eu abrir essa portinha. Tá, tem mais inimigos aqui. Caraca, pior que aqui vai ser sinistro, hein? Perfeito, já foram feitas a eliminação de todos eles. Deixa eu usar uma cura aqui, cara. Espera a opção de ataque reduzir. Pronto, já foi. Usa a cura aí. Beleza, tá bom assim. Vamos lá, continuando. Eita, pega. Já bateu um de frente aqui comigo, ó. Tá, esses outros aqui eu não estou ligando. Vou bater de frente assim mesmo. Perfeito, ó. Agora vamos pegar esses aqui na maciota. Ah, você não quer que tudo caia um clone, cara. Muito facinho esses aqui. Aí, ó. Perfeito. Isso aqui a gente paralisa. Ixi, só foi um. Que paralisa o quê, mano? Eu já estou forte já para esse laboratório. É porque esses mapas, galera. Já era para eu ter liberado já há bastante tempo, né? Mas, queria que eu comentem nos vídeos. Muitos locais eu não libero. Justamente porque eu tenho que gravar o vídeo, né? Eu não ia gravar vídeo hoje, agora. Mas eu já estava, eu já tinha já que liberar esses locais. Eu falei, mano, deixa eu gravar o vídeo aqui logo. Porque senão eu vou ficar muito atrasado. Aí, esses ladrãozinhos aí de outro acampamento. Acaba roubando a gente, porque está com... Deve ser tudo criancinha, né, galera? Criança, quando tem um certo poder no joguinho, né? Você acha os fortões. Fazer o quê, né? Beleza, já fomos... Eu acho que não ficou nenhum local aqui para trás, né, galera? Ficou algum local ali? Se ficou, depois a gente abre. Vamos abrir aqui agora essa parte e vamos até o boss, né? Agora sim, chegamos no boss. Acho que limpamos todo o local aqui. Deixa eu encher essa vida aqui primeiro. Não sei como é que vai ser esse boss aqui, não. Se ele vai ser pancada. Aparentemente o laboratório está bem fácil, galera. Está bem fácil. Vamos lá, mais uma. Perfeito. Enchou a vida toda. Vamos lá. Rango. O macaquinho do bem, né, mano? Ajuda a gente em todas as ocasiões aí. Doze metros. Vamos lá. Então vai lá. O carcereiro chefe. Chefe. Ah, então você é o meu... Ah, é fraquinho, fraquinho, galera. É o carinha lá, mano, que é a que aparece. Ih, mano, muito de boa você. Rapidão. Complete a missão para desbloquear a base esquecida. Opa, consegui roupas novas. Legal. Esse aqui... Deixa eu ver esse aqui. Dezesseis. Depois vamos ver o poder dela. Essa calça. Olha. Dez K de poder, cara. Legal. Depois eu utilizo essa calça, tá, galera? Já consegui coisas aqui interessantes para a gente poder estar evoluindo o personagem. E finalmente a calça nova. É, mano, poderosa. Vamos pegar aqui os recursos. Beleza? Pegar essas coisas. Agora vamos ver o material que a gente vai conseguir neste local aqui, tá? Vamos recolher tudo. Ah, mano, esse negócio aqui eu não gosto, cara. Perfeito. Pega o pano. Vou recolher... Eu faço isso porque essa mochila, galera, a minha mochila não é permanente, né? Ela quebra conforme... A gente vai utilizando, né? Os zumbis vão batendo na gente e ela acaba quebrando, né, galera? Então, o que que eu faço? Eu primeiro limpo o laboratório todo, né? E depois eu venho recolhendo os itens, os materiais. Peraí, vamos recolher aqui tudo. Depois a gente troca também. Vamos ver se vai dar para trocar. Vou trocar por uma caixa vermelha. E uma verde. Se eu não tiver, já é esgotado as minhas chances, né? Porque eu acho que já esgotei. Eu já peguei. Não vou conseguir pegar mais agora, não. Vou ter que esperar resetar. Essa mochilinha aqui não é muito boa, tá, galera? Eu até que ia fazer uma maior. Mas o problema mesmo é esse, né? Você tem que ficar reparando. Sendo que depois de um tempo, galera, fazendo desse jeito aqui que eu estou mostrando para vocês, eu nem gasto a mochila, entendeu? Eu uso ela só para farmar. Quando eu venho aqui nos laboratórios, eu tiro, coloco os itens em algum baú. Pronto, acho que a gente já pegou todos os recursos, né? Vou pegar aqui. Eu gostei já de ter pegado uma calça nova, velho. Perfeito. Laboratório novo também. Ah, limpe o piso da aniquilação. Ah, apareceu aqui, galera. Tem que limpar o piso da aniquilação da ninhada e melhorar o aparelho de rádio, tá? Eu estou na 27. Outra coisa também, galera, é a aniquilação da ninhada. Eu não faço a aniquilação, eu não fiz, justamente por conta dos vídeos, tá? Melhor o aparelho para o nível 17. Evoluo o personagem para o nível 83. Já completou. Você pode obter mais... Ó, 83. Ó, tá vendo? Era para eu ter feito isso aqui já há muito tempo, galera. Melhorar o aparelho de rádio para o 17. Aniquilação da ninhada, eu tenho que chegar até o piso 31. Deixa eu só clicar aqui para ver. O que ele está fazendo para eu fazer? Aniquilação da ninhada, tá? Então, aqui eu vou gravar um vídeo separado da aniquilação da ninhada. Tá ok? Deixa eu só a gente trocar ali os recursos, né? Para não ficar muita coisa num vídeo só, né, galera? E também não ficar muito longo. Sendo que eu vejo que vocês gostam, né, de vídeos longos. A galera sempre assiste aí até o final do vídeo. Pega poucas visualizações, mas a galera que assiste, assiste até o final. Essas vão ser as possíveis recompensas. Que a gente vai conseguir aqui nesse local, tá, galera? Porém, eu não tenho aí, né, o recurso ainda para poder estar pegando, tá? Então, tá aí. Beleza, galera? Vamos voltar aqui para a base. Eu agradeço a todo mundo aí que acompanhou até aqui, tá? Gostaria de deixar aí o seu like se você gostou. No próximo vídeo, eu vou trazer agora a aniquilação da ninhada. Vou guardar as coisas aqui, né? Que eu não vou com essa mochila justamente por conta do que eu expliquei. E a calça aqui também, eu vou estar evoluindo. Deixa eu ver que ela está com 16 de poder. Esse arco aqui também é bom, tá, galera? Reciclando ele, os materiais que ele dá. Essa calça, se a gente for fazer um comparativo, ó. Com a que eu estou aqui agora. Deixa eu colocar aqui a Pag City. A Pag City, coloca para cá. Se a gente for fazer um comparativo com a calça, ó. Essa daqui ela está com 12k de poder, né? Com 5 estrelas, certo? E essa daqui ela está com 10k de poder, sem nenhuma estrela. Vamos colocar aqui melhorar para ver o que vai acontecer. Tá. Coloca aqui, ó. Melhora, 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 melhora. Ainda bem que eu tenho os recursos tudo, ó. O que eu fico fazendo. Eu estou atrasado, né, galera? Então, lógico que eu tenho os recursos, né? 12k, 700. 12k e 800, tá? Então, elas ficaram, aparentemente, aí da mesma forma, né? Ó, 14k a gente subiu. E aqui a gente coloca ela. A gente ainda está com uma diferença bem pequena, né? Se for parar para analisar. Mas aí tem aqui o refinar. É, refinaria, né? Vamos ver se a gente ganha um poder aqui absoluto, ó. Substituir. A gente ganhou aqui uma pontuação. Porém, ó. E já deixou mais forte, tá vendo? Então, essa calça azul aqui. Ela já está 792 pontos a mais do que eu tinha, tá vendo? Então, bem legal. Essa daqui já não tem, tá? Deixa eu ver aqui para melhorar ela. Vai pedir o mesmo recurso para melhorar essa daqui. E essa lá está mais forte, beleza? Está muito mais forte, né? 31k e essa daqui com 16k. Certo? Vamos colocá-la aqui de volta aqui. Beleza, galera? Então, foram essas aí. Agora, o que eu vou fazer? Eu estou com todo o level máximo aqui já. Não dá nem para reciclar. Mas é tudo bem, beleza? Então, estamos juntos. Se precisar de um acampamento também, ó. Se surgir uma vaga aqui, é que está cheio, né, mano? O nome do acampamento é esse daqui, ó. Beleza? Então, brigadão. Um grande abraço. E fui! Ué, não dá para espécie... Ah, é aqui, cara. Olha eu buscando, velho. É que eu estou acostumado com o Clash Day. Estamos juntos, galera. Falou! E aí